Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal, galera. E no vídeo de hoje, eu quero estar respondendo as perguntas que vocês me deixaram lá na caixa de perguntas do Instagram. E também, como vocês podem ver, galera, sim, eu cheguei no Brasil. Cheguei literalmente agora, basicamente. E... Galera, aperta o cinto e vem muito, mas vem muito conteúdo nível máximo. Eu vim aqui porque eu preciso estar gravando uns carros só um pouco especiais. Deixa aqui embaixo que carros vocês acham que vai ser, porque, sem dúvida, é mais do que um carro. E um muito, muito, muito especial. E ainda tem algo ainda mais absurdo que vai estar acontecendo, que vocês vão estar vendo nessa temporada aqui no Brasil. Galera, realmente, o Júnior decidiu fazer isso e... Que negócio, que conteúdo absurdo. Então, só aguardem, galera, só aguardem. E caso vocês estejam gostando do conteúdo do canal, esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar com seus amigos. Deixa aqui embaixo seu comentário, que toda essa interação ajuda demais o YouTube estar entregando esse vídeo para uma nova audiência. O canal está crescendo e eu só tenho, de verdade, galera, agradecer e agradecer muito a cada um de vocês. Meu muito, muito obrigado por estarem aqui. Então, vamos aqui tirar até do GPS para poder estar lendo as perguntas e estar respondendo para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar respondendo aqui, porque tem um pouquinho de pergunta. Então, vamos lá, já começando. Qual seria a sua próxima Ferrari? Pergunta do Gui Reis, Gui Underline Reis 21. Então, tem muitos carros que eu gostaria, né? Eu gostaria muito, já comentei aqui. Se a Ferrari lançar um V12 novo, é um carro que muito me interessa, muito me interessa mesmo. Tem modelos antigos que eu gosto muito, como o F12, como o 430 Scuderia. Então, eu diria que já esses três carros já são carros que realmente eu tenho muita, muita vontade de estar adicionando na garagem. Dudu Underline J. Costa. Vi que você é engenheiro civil, mas como é o mercado para brasileiros na área? Então, o que acontece? Eu sou formado, sou engenheiro civil, me formei nos Estados Unidos, me formei na Universidade Central da Flórida, na UCF. Mas acredite se quiser, eu nunca pratiquei. Eu, hoje em dia, sou corretor de imóveis nos Estados Unidos. E caso você queira comprar uma casa em Orlando, na Flórida, só chamar que eu posso estar te ajudando e realizando esse sonho, porque realmente é um sonho. Morar lá, eu sou muito grato de morar lá, porque realmente é maravilhoso. Eu falo para todo mundo, não é perfeito, não. Mas é muito bom, sabe? Eu não troco por nada. Então, caso você queira comprar uma casa, não necessariamente para morar, mas uma casa de férias, sabe? Para poder passar umas semanas, uns meses do ano, só me chamar, manda mensagem lá no Instagram que eu posso te ajudar com isso. Então, eu não sei como é o mercado de engenharia civil, porque eu realmente nunca trabalhei na área. Eu, quando saí da faculdade, eu trabalhava numa empresa de plástico, sabe? Reciclagem de plástico. E acabei fazendo muitas outras coisas depois, mas acabei nunca trabalhando na área realmente de engenharia civil. Outra pergunta aqui, do Arthur.VellamenUnderline. Como foi a mudança do Brasil para os Estados Unidos? Sim, sempre tive vontade de ir para aí. Então, Arthur, a mudança que eu falo para todo mundo. O começo é muito maravilhoso, logo comecinho, porque é tudo novo, sabe? Realmente é um paraíso. Mas depois, esse meio termo, é bem difícil, bem difícil mesmo. A vida lá é uma vida muito solitária, sabe? E você, tipo, você vai para lá, você não conhece ninguém. É difícil você criar amizades. Leva-se tempo, sabe? Para qualquer coisa. É algo que eu falo para todo mundo. É bem complicado esse... Ali, logo depois do começo inicial, que meio que parece que eu tenho quase umas férias, né? Para logo depois, em seguida, eu diria que é um pouquinho complicado. Mas aguarda, tipo, esse processo é chato, é difícil, é difícil. Só você vai saber o quanto difícil é. Mas depois vale a pena, sabe? É algo que, pelo menos falando no meu caso, valeu muito a pena. Não trocaria por nada. Sou realmente muito feliz. Muito realizado estando lá. Agora, tipo, vai em frente, segue em frente, que realmente é maravilhoso. E se apega ao que você pode lá, sabe? O que eu muito me apeguei é carro. Eu fui para lá por essa razão, sabe? Poder ter os carros que eu sempre sonhei. E trabalhei para isso e consegui realmente conquistar meus carros. E falo com a maior sinceridade, não que seja orgulhoso disso, mas torrava meu dinheiro inteiro com carro. Inteiro, inteiro. Tudo que eu ganhava e mais alguma coisa era realmente o que me movia, sabe? Hoje em dia é, ainda é. Mas claro que você acaba tendo responsabilidades diferentes, sabe? Que não conseguem te deixar ser tão irresponsável como eu era. Mas é algo que realmente a paixão de carro foi que me manteve por lá. E continua, sem dúvida, sendo algo que me mantém lá. Que é algo que eu consigo ter todos os carros que trabalho, sonho, né? E com a maior tranquilidade, sabe? Eu não tenho a questão da segurança. É algo que, infelizmente, me tirou muito do Rio de Janeiro. Que era algo que eu não conseguia... Mesmo que eu trabalhasse para conseguir chegar a ter um carro desse, eu não ia conseguir usar sem ter um medo extremo, sabe? E isso que, para mim, é algo que... Do Brasil, de forma geral, pelo menos falando do Rio, né? Mas vamos lá. Qual o seu próximo carro e vai ter carro novo na garagem ESP? Então, essa pergunta é do Estevam Nunes. Obrigado, Estevam. Então, vamos lá, vamos lá. Se vai ter carro novo na garagem ESP. Já um spoiler gigantesco para vocês. Para o carro da esposa, tem um carro que eu já botei depósito alguns meses atrás. Aparentemente, vai demorar muito. Vai estar levando um tempo. Vou deixar ainda em segredo. Vamos ver quanto tempo que vai levar. Mas já coloquei o depósito há alguns meses. E quem sabe, quem sabe, chega antes do que eu imagino. É um carro bem legal. Um carro que eu gosto bastante. E essa última pergunta que ele fez aqui, de carro novo, galera. Teve muita, mas assim, tem muita pergunta aqui. Tipo, qual Ferrari você pretende pegar? Qual o próximo carro? Qual é o carro que vem a seguir? Vai ter carro novo? Quando vai lançar a Aventador? Galera, pergunta de carro aqui, o que tem é realmente um absurdo, sabe? Do próximo carro. Então, já respondendo a pergunta, a segunda pergunta do Estevam. Olha, próximo carro que vai vir para o canal. A intenção é que venha depois dessa temporada do Brasil. E galera, se preparem. Que realmente vai ser algo completamente diferente do que vocês podem esperar. É um sonho que eu tenho. Eu espero de verdade que dê certo. Só aguardem comigo, que eu espero que eu consiga realizar isso, tudo que eu estou imaginando na minha cabeça. E eu consiga estar compartilhando com vocês que vai ser algo simplesmente absurdo. Absurdo. Só aguardem. Eu posso falar para vocês que tudo indica que vai valer e vai valer muito a pena. Tentando trazer o nível máximo, acima do nível máximo, nível máximo do máximo, se podemos dizer. É isso que eu estou querendo trazer para vocês. E eu espero que eu consiga de verdade. Então, só aguardem mais um pouquinho, que depois dessa viagem, tudo indica que vai acontecer. Quando você vai voltar em Londrina, na casa dos Hunters? Então, galera, vocês gostariam dessa viagem aqui, que eu estou no Brasil e lá para Londrina? Deixa aqui embaixo. Que Tiago, Renato, podemos dar um pulo lá. Se vocês quiserem ver, é mais do que um prazer, foi a última vez que eu vim para cá, foi realmente maravilhoso ser recebido, sabe, por todo mundo da casa. Pelo Léo, pelo Tiago, pelo Renato, sabe, que realmente, que coisa maravilhosa. Só realmente recordações maravilhosas e posso estar dando um pulo. Se vocês quiserem ver, deixa aqui embaixo que vai ser mais do que um prazer. Vamos lá. E essa foi a pergunta do William, o IYT. Pergunta do gblx.pz. Curte McLaren Senna? Nossa Senhora, como não? Como não? Acho o carro simplesmente maravilhoso. Nunca andei no carro. É um carro que, quem sabe, quem sabe, aqui no Brasil, vocês possam estar vendo, não nessa temporada, mas, quem sabe, numa temporada futura, tudo indica que tem uma cena vindo muito absurda para cá, do conhecido meu. E, quem sabe, quem sabe. Mas aí eu quero estar gravando e quero realmente entender se é o carro que eu vejo que parece ser tão absurdo e tocada, né? Vamos, quem sabe, ver um 3 de cena. Seria realmente de outro mundo. Vamos lá. Qual o ronco mais bonito e incrível para você? Abração. Pergunta do Bruno Pitanga Cimeiro. Ronco mais absurdo. Olha, eu não consigo falar em um, sabe? Vamos lá. 812 GTS e a F12 TDF do Júnior, que estão com escape da Novitec de Canela. Que coisa maravilhosa. Aquele carro, só esticando o giro, ela já cresce de uma forma absurda. É muito, muito maravilhoso. SVJ, tanto a do Júnior com o Secret, quanto a do, vou botar, do L, que é um agridio telesto com escape da Novitec também. Essas duas estão de outro mundo. De outro mundo. Coisa maravilhosa. Eu diria que é a LaFerrari, não tenho o que falar, né? É a LaFerrari, galera. É aquilo ali. Mesmo original, o carro é maravilhoso. Então, eu diria que esses carros é 458 do Emerson também. Tem alguns escapes, né? Tem coletor FabSpeed, se eu não me engano, meio reto, eu não sei se é da Secret, final da Secret também está espetáculo. Então, eu diria que eu acho que esses carros são de escape os mais absurdos que eu já tive o privilégio de escutar, sabe? De alguns já acelerar. Então, que são carros realmente que barulho maravilhoso. Então, eu diria que esses são o que eu falei muito, que é muito carro mesmo. Por que você não conta sua história de vida? Sou teu fã, Henrique Pim 409. Então, Henrique, eu simplesmente nunca contei até hoje, porque eu não sei se a galera tem interesse de ver, sabe? Porque eu realmente acabo vendo, sabe? Medindo os vídeos que eu vou fazer conforme as visualizações, sabe? Mas deixa aqui embaixo. Se vocês tiverem muito interesse de ver, é um prazer estar compartilhando com isso. O lado bom, perrengue, tudo que podem ter certeza que tem muito perrengue também, galera. Muito perrengue que não vem de família rica. Crescer no Rio de Janeiro, uma zona bem simples, sabe? Bem simples mesmo. Seria mais do que um prazer estar compartilhando com vocês. Só para vocês entenderem, quem é do Rio de Janeiro vai conhecer. Eu cresci, galera, num bairro que se chama Inhauma. Galera, simples, simples, simples mesmo. Esse som é cisinho, é bonito. Esse vermelho aí é bonito. Então, assim, eu dou o valor, sabe? Realmente, porque o sol eu sei o quanto realmente difícil que é e quanto sonho, sabe? O quanto grato eu sou. Porque realmente eu tenho plena ciência de que realmente é um privilégio tudo isso. E sou muito grato, muito grato mesmo. Então, vamos continuar aqui. Qual a sensação de passar no túnel com uma SVJ. Sonho meu fazer isso. Ah, não tem nem o que falar. Olha, acelerar na última vez que eu estava aqui no Brasil. Essa SVJ laranja lá do L. Putz, galera, foi assim, de arrepiar os cabelos da cabeça que eu não tenho. Foi um negócio, assim, absurdo. E ainda está com a 458 e a 812. Então, foi assim, coisa maravilhosa, sabe? Que coisa maravilhosa. Foi realmente um verdadeiro sonho. Dias que só obrigado, né? Por todo mundo que fez possível, né? Porque foi realmente um dia que jamais eu vou esquecer. E quero encontrar o pessoal aqui em São Paulo, sem dúvida, novamente. Então, vamos lá. Lá vem a pergunta do Júnior. Quando você volta para o Brasil para filmar outro carro sendo pintado? É, meus amigos. Então, já dando o spoiler, tem mais carro. Carro raro, raro, raro sendo pintado. E eu quero estar compartilhando isso com vocês. Então, se preparem. Aperte o cinto que vem muito, muito vídeo absurdo aqui no Brasil. E, de verdade, eu só tenho realmente a agradecer. E agradecer muito a todos vocês por estarem aqui. Muito, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Sai da frente que o bicho é brabo.